Olá, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo, meu nome é Tassiana e eu vou contar para vocês hoje uma lenda. Bem, essa lenda eu gosto muito. Eu já ouvi essa lenda da minha mãe, do meu pai, dos meus tios, dos meus avós. E agora eu encontrei uma versão na web. Então eu vou contar aqui a versão na web e a versão que é contada por mim, pelos meus pais, vocês vão ouvir também. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o novo quadro desse canal. Trata-se de lendas, contos, notícias, etc. Espero que vocês gostem. Então, sente-se ou fique em uma posição mais confortável e preste atenção a essa história, às vezes baseada em fatos reais. Bem, então eu vou contar para vocês as duas versões. A lenda do corpo cedo. Bem, gente, em primeiro lugar, eu queria que vocês desculpem pelo barulho, porque aqui na frente da minha casa tem uma igreja e também a minha irmã está lavando a chunzinha. Então, é... Tá um pouco de barulho, mas isso não vai atrapalhar. Que eu conte para vocês. Se vocês gostam de sobrenatural, coloquem um fone de ouvido, se acomodem numa cadeira, deitem numa cama, ou deitem numa cama. Fique bem à vontade, apague a luz e se prepare que venha. Dizem que nem a terra aceita receber as pessoas que maltratam seus pais. Este foi um homem chamado Zé Maximiliano, morador do município de Monteiro Lobato, região da Serra da Mantiqueira, conhecido por bater no pai e na mãe. Quando ele morreu, supostamente de morte matada, ou seja, assassinado, foi enterrado no cemitério municipal. Porém, foi rejeitado pela sepultura. E passou a assombrar o local. Por este fato, acharam bom, transferiu o corpo dele para o lugar hermo. E por recomendação do padre da cidade, decidiram pôr em uma gruta, cuja entrada ele delimitara por um córrego. Pois a lenda dizia que tal entidade não atravessa a água. Um amigo do defunto, chamado Pedro Vicente, encarregou-se de fazer o transporte do corpo. Foi colocado num balaio e ainda, por recomendação do padre, levou consigo uma vara de marmelo. Pois, havia risco do morto se rebelar e, nesse caso, o jeito era bater-lhe com a vara. Dito e feito, o corpo seco tentou agarrar o amigo, a fim de matá-lo, mas foi repelido com varadas. Diz o povo que, entes com o corpo seco, agem nas noites de sexta-feira à meia-noite, aparece à beira dos rios açudes e, se alguém aparecer, pede para ser transportado para a outra margem. Em troca, o corpo seco promete revelar o esconderijo de um tesouro, seja no barco ou nas costas de um benfeitor desavisado. Quando está no meio do curso da água, a assombração começa a pesar, até afundar as pequenas embarcações. E, no caso, se estiver nas costas da pessoa, ele afonda a pessoa. Bem, gente, vocês querem ouvir a segunda parte da lenda que é minha pessoal, que é minha família, um todo? Vai lá no Dailymotion. Eu estou lá. Esperando vocês. Se você não tem conta, faça uma conta, me segue. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês também seguirem. Um abraço a todos. Estou esperando lá. Não se esqueça de respeitar o papai e a mamãe. Bem, gente, aqui. E, se você é novo, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueça. Não se esqueça de... Não se esqueça de deixar o gostei. Não se esqueça de... Comentar, compartilhar. Até a próxima lenda. Tchau para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal.